Chorando Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder, encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante, foi rei A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde eu for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Canção, riso e dor, melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação vai estar com ele aonde eu for A recordação vai estar com ele aonde eu for A recordação vai estar com ele aonde eu for